Deus nosso Pai seja louvado. Amém. Diz que aqui nos encontramos na cidade de Uberaba, dia 2 de 12 de 2020, onde são 24 horas e 10 minutos. Aqui nós nos encontramos na casa de nosso irmão Samuel, nossa irmã Patrícia, e também o Senhor tem preparado os nossos irmãos de Alameda, de Uberaba, de Oliveira, nosso irmão João Arno Tabaté, assim, com seus companheiros também, nossos irmãos de São Paulo, e também aqui se encontra o nosso irmão do Rio de Janeiro, lá na Angas do Rei, nossos irmãos aqui, onde Deus tem preparado e vai contar algumas obras, e dar uma vida deixada em recordação para nós aqui, onde nós vamos nos alegrar com essas maravilhas que o Senhor tem preparado, o servo de Deus irá contar algumas obras. Deus seja louvado. Irmãos, Deus vai dar a graça de contar umas das obras que Deus tem feito na minha vida, durante o tempo que Deus tem me chamado para essa graça. Morava eu na cidade de Meira, e Deus me deu a missão, do Mato Grosso do Sul, uma cidade por nome de Inviema. Irmãos, quando eu cheguei naquela cidade, eu fiquei conhecendo um ancião que atendia aquela região, da cidade de Naviraí, irmãos, ali em Mato Grosso, e ele foi em Inviema nos visitar, e falou assim para a irmã Dava, irmãos, Deus preparou o irmão Saqueu, e mudou para esse estado, nosso irmão é evangelista, e Deus preparou uma reunião aqui, para o nosso irmão atender para nós. Quando o irmão falou assim, eu fiquei na comunhão, falei, irmão Adão, aonde que fica essa reunião? Nossa, a reunião fica entre Naviraí e Inviema. O irmão tem que andar de ônibus 51 quilômetros, de 14 quilômetros a pé, no meio de uma mata virgem. Assim Deus preparou, irmãos, e eu comecei a atender aquela obra, e quando foi um dia, irmãos, no meio daquela mata, eu estava descendo, muito calor, irmãos, uma sacolinha na mão, uma bíblia, e para atender a obra de Deus, encontrei com os jagunços, irmãos, que subiam no meio do mato, e deparavam de frente comigo, e eu falei, Senhor, cobre-me com teu sangue. Eu nunca preguei uma palavra para um jagunço, já preguei para bêbado, macumadeiro, feiticeiro, mas nunca preguei uma palavra para um jagunço. Quando eu falei assim, irmão, aqueles homens chegaram, tudo armado, com espigada de lado, e pararam perto de mim, assim, e falaram, Moço, aonde que você está indo? Eu estou atendendo uma obra aqui na fazenda, que se chama São João do Guilhaí. Quando eu falei assim, eles viraram para mim, e falaram assim, você não usa arma? Você anda sem arma, sem uma espigada no meio desse mato? Aqui é muito perigoso. Eu falei, não, eu ando com uma espada. E enfiei a mão na minha bolsa, e tirei da minha bíblia, irmão, e mostrei para aquele jagunço. Ele tirou o chapéu da cabeça, e roscou no cano da espigada, e falou para mim assim, mas isso aí não é arma, isso aí é uma bíblia sagrada. Eu falei, irmão, bíblia sagrada, mas isso aqui é uma espada. Ela corta dos dois lá, irmão. Deixa eu ver. É quando eu abri a bíblia, irmão, saiu o fato de Malaquias, que fala sobre aquela parte. Eis que vem um fogo ardente, não ficará nem raiz nem rão. Quanto mais verde o mato, maior será o fogo. Irmãos, disse, e aquele jagunço olhou para mim e falou assim, olha, eu não estou te medrontando não, mas aqui no meio dessa mata tem queixada, porco do mato, tem onça. E se você ver uma onça, sei que essa bíblia na mão tem uma espingarda. Aí eu olhei para aqueles homens, se eu ver uma onça, eu prego para a onça. Você prega para a onça? Eu falei, prego. Quando eu falei assim, Deus selou no céu essa palavra, e eu continuei atendendo a obra de Deus. Fazia um ano e meio que Deus tinha dado a graça de Daná, o Senhor chamou 14 almas nessa graça, e congregava conosco, irmãos, mais ou menos 70 testemunhados. Um dia o ancião desceu naquela fazenda para atender a obra de Deus junto com nós, olhou para mim e falou assim, irmãos, aqui nós vamos fazer uma igreja aqui. Irmãos, aí eu fui preocupado, falei para o irmão assim, se o irmão quiser fazer a igreja, não faz. Mas eu não vou ser o cooperador não, Deus já é preparado eu ir embora para Minas, que Deus já está me mandando para Minas Gerais. Irmãos, e assim, o irmão foi embora, eu conversei com os irmãos do ministério, e eles falaram assim, irmãos, aqui, para fazer uma igreja naquele mato, nós vamos levar 15 dias. E eu, preocupado com o ministério, o irmão não me dá o ministério para mim, eu falei para a minha esposa, bem, pega o saco de panela, e vai amarrando, colocando dentro do saco, amarra o colchão, e nós temos que ir embora, nossa missão terminou. Aí eu peguei o ônibus, fui lá despedir da irmã andada, cheguei lá, atendi a reunião, a reunião terminou 5 horas da tarde, e a irmã, a irmã andada toda chorava, porque eu tinha que ir embora, a irmã virou para mim e falou assim, irmão Zaqueu, por que que o irmão não posa, não vai amanhã? É tão perigoso o irmão ir embora esse horário, as onças podem comer o irmão, eu falei, não irmão, não tem medo de onça não, sou servo de Deus, o senhor preparou de nós estar aqui, nunca vi onça, nunca vi nada, sou filho de mineiro, com português, eu tenho muita coragem, e quando eu falei assim, a irmã olhou para mim e falou assim, então eu vou pegar umas abobrinhas para o irmão, ele pode pegar, ela foi lá no meio de um argudão, lá do anabouro, pegou 4 abobrinhas verdes, colocou na sacolinha, colocou, não coloquei a bíblia dentro, e foi embora. Quando eu andei uns 6 quilômetros, veio uma voz assim, falou, meu sério, dá uma olhada lá, olhei para a direita, não vi nada, o senhor falou, você vê uma onça agora, se eu ver, eu cramo teu nome, olhei para a direita, olhei para a esquerda, quando eu olhei para trás, minha onça estava sentada, atrás de mim, quando eu vi a onça, meu cabelo ripiara para cima, eu passava a mão no cabelo, o cabelo não baixava, ficava tudo ripiado, e o saco de aboba bateu, caiu no chão, deu uma tremedeira na perna, e o senhor falava no meu coração assim, prega para a onça, falei, se eu tenho misericórdia, porque eu vi já a onça, agora estou vendo a onça mesmo, irmãos, e aí eu comecei a tremer, e vi a minha mãe, minha esposa, toda a minha família na minha frente, e falei, acho que é despedida, e eu lembrava dos causos que minha mãe contava, a onça não come um homem por frente, só pega por traição, se você der um pulo e um grito, a onça vai correr, irmãos, eu dei um tapa na mão, e dei um grito, e a onça, pulou no mato, irmãos, eu juntei o saco de aboba, e estou correndo até hoje, o senhor me preparou, comecei a correr dois quilômetros sem parar, e as pernas tremiam, e eu falava, senhor, quando eu não era crente, eu gostava de jogar bola, tinha um preparo físico, o negócio é o teu cérebro, eu não corro mais, o senhor fala no coração, faz voto, eu te guardo, cada um metro que eu andava, eu fazia um voto, senhor, se tu me guardar da onça, eu glorifico o teu nome, irmão, eu fui fazendo voto, dentro de dois quilômetros, eu fui uns trezentos votos, meio queimado, e eu cansei de fazer voto, quando eu cansei de fazer voto, o senhor falou no coração, E conforme eu cantava esse hino, eu começava a pregar pra mim mesmo, e dizia, pode comer, meus tempos já chegados são, os meus dias Deus abreviou, eu não estou atrás de terra, de governo, não estou preocupado, com nada que o governo está dando, que o governo está dando terra pro povo, eu estou aqui pra pregar a palavra de graça, pode comer que eu estou preparado, a minha esposa é novinha, ela é bonitinha, ela casa de novo, e a onça, não corria no mato, também corria, e cheguei em casa, não contei pra minha esposa, ela começou a rir, e nós fomos congregar, chegamos lá na igreja, o cooperador me chamou de lado, e disse, o irmão Zaqueu, o irmão vai mudar pra primeira, o irmão está falando que vai embora, vem despedir da irmã, quando eu levantei pra despedir, o senhor falou no meu coração, aproveita e paga o voto da onça, eu não matei onça nenhum, Davi matou o leão, matou um gigante, um urso, mas eu corri da onça, eu vou contar pra igreja, que eu corri, isso foi o meu coração, você fez 300 votos, aí eu comecei a pagar o voto, e contava só do medo, do susto, não falava nada, aí conforme eu contava, a irmã Dede via, terminei de semear, o cooperador me chamou assim, e falou, irmão Zaqueu, do que que o irmão correu? Eu disse, irmão, não precisa ir mandar de saber, só eu saber, tá bom, não conta só pra mim, irmão, eu corri da onça, aí ele contava pra igreja, e falava, nós estamos perdendo um evangelista bom, irmão Zaqueu pregou pra onça, não pregou, irmão Zaqueu, eu falei, irmão, preguei o carcanharzinho pra trás, tanto correr, tô correndo até hoje, salva Deus fez em Viena, e converteu o nosso coração também, se Deus não guardasse, eu não tava aqui hoje contando essa obra aqui, mandado, tá na comunhão, eu já vou contar uma obra que Deus fez em Mineira, agora já peguei o embalo da coisa aqui, vai dar certo, em Mineira, Deus fez uma obra com radialista, tinha um locutor lá muito bravo, irmão, combatia a obra de Deus na cidade de Mineira, o nome dele é Portolan, o seu crente provado, sempre fui provado, trabalhava em uma firma, irmãozinho, nosso irmão Melindo, que é o ancião de Mineira, ele reuniu os cooperadores e falou assim, irmão, nós temos que combater esse locutor, ele tá falando mal da congregação no rádio, e nós estamos perdendo o ponto pra esse homem, aí o irmão ficou em comunhão, falou assim, irmão, vamos orar a Deus, Deus vai preparar um irmão pra falar com ele, e eu trabalhava em uma firma lá em Mineira, mas eu vendi, fui mandado embora da firma, fui comprar um carrinho pra nós servir a Deus, aí comprei uma variantinha, uma velhinha, cheguei na minha casa, assim, parei com aquela variante, falei pra minha esposa, ó, esse carro aí, Deus preparou pra nós servir a Deus, deixa eu ver o carro, quando ela abriu o carro, assim, tinha um buracão no suar, e ela disse assim, cobre com teu sangue, isso não é carro, eu falei, Deus preparou pra nós, mas eu vou andar com o pé pra cima, falei, ah bem, o que que faz? Isso aí é cinzeiro particular, isso aí é ar-condicionado, irmão, mas não era, era buraco mesmo, irmão, e a minha esposa nunca andava no meu carro, eu fiquei provado que aquilo, falei, ah, vou vender esse carro velho, a minha não anda, eu carregava, tudo quanto era profeta que tinha na cidade, menos esposa, aí eu fiquei provado que eu vendeu o carro, cheguei lá no sítio do meu irmão, e a minha irmã falou assim, ah, eu não vou comprar esse carro do meu irmão, não, é muito velho o carro do meu irmão, é, precisa me humilhar tanto também, né, aí eu peguei aquele carro e fui embora, na trinitória que eu ia embora, eu perdi o documento, e eu fiquei provado, e cheguei em casa sem documento, só com aquele carro velho, aí eu falei pra minha esposa, como é que pode, né, quando nós estávamos noivos, o irmão Ermelindo pregou pra nós casar, que o senhor Jesus é o nosso pastor, nada nos faltava, agora a prova entrou dentro de casa, mas não tem mais nada, perdido o documento, nenhuma prova de gramado dessa, eu vou atrás do ancião, ele vai ter que dar conta do que ele pregou pra mim, mas eu peguei uma bicicleta velha, e fui lá na casa do Ermelindo, e ela toquei o dedo na campainha da casa dele, a campainha, e a campainha foi, e a campainha é de casa popular, você não compra a campainha de ancião, não põe aí, qual que é? aquela que faz trindrom, e deu risada, ah Zaqueu, você é muito sarrista, aí eu sentei no sofá dele, falei, Deus preparou de estar aqui pro irmão, não sabe por quê? eu estou muito provado, eu perdi o documento, eu não consigo vender o carro, estou numa situação difícil, e o irmão pregou pra mim, que o senhor Jesus era o meu pastor, nada me faltava, aí o irmão falou assim, ué, que está faltando alguma coisa, estou desempregado, preciso trabalhar, algum quer trabalhar? quero, vai cortar cana, mas o senhor cobre com o teu sangue, eu não cortei cana, falei, então vai coer laranja, piorou, eu não cortei laranja, falei, então o irmão vai ter que trabalhar de cerveja de pedreiro, falei, senhor, não tem um emprego melhor não, você só arruma um serviço pesado pra mim, eu queria trabalhar de encarregado, de firma, ele falou, isso aí não tem, irmão, não tem estudinho, irmão, eu fiquei preocupado, o irmão, ele virou pra mim, e falou assim, irmão, aqui, você já foi na rádio, eu nunca fui na rádio, e por que o irmão não vai lá, não dá um anúncio lá, dentro de três dias, não acho documento do irmão, vamos, eu não vou lá, porque eu sou meio atrapalhado, não tenho estudo, analfabeto, e se acontecer alguma coisa errada comigo, lá na rádio, não, se acontecer lá, eu li o irmão, irmão, pode ir que eu defenda o irmão, eu falei, eu tô com o senhor Jesus no coração, o irmão do lado, eu boto no inferno, não, não pode ir, eu passei, eu vi a tudo, irmão, eu cheguei na rádio, e falei com a mocinha lá, dei meu nome, do documento que eu perdi, paguei o anúncio, e fui embora, cheguei em casa, contei pra minha esposa, ela começou a dar risada, assim, igual os irmãos da rinda, isso não é engraçado, você vai dar anúncio no rádio, mas não tem rádio, como é que não vai escutar? falei, amor, agora já dei mesmo, fica em paz, já paguei, fica em paz, e mãe, nós dormimos, esqueci do anúncio que vem, passou uns 15 dias, tava na casa do cunhado meu, falei pra minha esposa, você fica aí, que eu vou lá na rádio, lá buscar o documento, acho que já chegou, aí peguei a avenida Campinas, ali em Meira, tava andando, veio um irmão de bicicleta, uma camisa de mão, chegava pro ar pra cima, parou pertinho de mim, disse, irmão, aqui, ó, paz de Deus, amém, irmão, o irmão que perdeu o documento, falei, eu mesmo, ó, irmão, eu escutei no rádio da Portolan, eu liguei o rádio, seis horas da manhã, tava passando o nome do irmão do rádio, pro irmão, Deus que te abençoe, é eu mesmo, eu vou lá então buscar, olha irmão, conserva o dom que Deus deu pro irmão, o irmão tem que escutar rádio, levanta cedo e liga se treinar, irmão, o irmão cramou o senhor, falou, aqui é o do céu, isso é espírito, não é dom, então vende o rádio, o irmão vendeu o rádio, e Deus libertou o irmão, aí eu cheguei lá na rádio, tudo alegre, pra pegar o documento, e não queria nem falar com a mocinha da portaria, já queria subir logo pro locutor, aí cheguei numa porta, não sei ler até hoje, bati na porta, aí saiu a mocinha, só queria falar com o Portolan, falei, ah moço, isso aqui é escritório de contabilidade, pra ir o Portolan, vai, tá mais pra cima aí, aí eu subi no andar do prédio, batei na outra porta, a mocinha abriu, falei, essa aqui é autoescola, falei, minha filha, eu não sei ler, eu tô caçando o Portolan, falei, você vai na sala 22, bate no número 22, porque ele tá lá, aí eu falei pra ela, olha, número e dinheiro eu conheço, aí eu fui lá, e bati no número 22, saiu uma mocinha, magrinha assim, veio, na porta me atendeu, falou, o que o senhor deseja? Eu queria falar com o Portolan, e eu tô aqui, procuro um documento que eu perdi, aí eu entrei assim no estúdio, ela virou pra mim, só que tem uma coisa, aqui você tem que falar bem baixinho, e não pode falar muito não, você só tem cinco minutos pra falar, não tem problema não, você vai lá e fala pro homem, que eu com cinco minutos, eu prego uma palavra, aí a moça virou, falou pro Portolan, entrou um homem aí, com medo de altura, engraçado, ele falou pra mim, com cinco minutos, ele prega uma palavra, aí o locutor, ficou muito contente, é mesmo? Então nós vai ganhar audiência hoje, irmão, e eu fiquei lá na fila, e começava a entrar gente, chegar gente, 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 e na minha frente tinha uma mulher, muito pobrezinha, e eu olhava assim nas paredes, não tinha microfone, não tinha ar de falante, era tudo igual tá aqui, e eu pensei comigo assim, aqui é igual a minha casa, pode falar o dia inteiro, irmão, eu tava dentro do estúdio, e não sabia, aí a mulher na minha frente, sentou assim, na espirvaninha do locutor, e falou pra ela, o que ela queria, falou assim, eu vim de Londrina, no Paraná, e nós, tinha muito terreno lá, mas veio uma geada, matou todo o nosso café, nós perdeu o que tinha, e nós estamos aqui em Limeira, procura de mudança, nós queríamos dancinha pra nós, colchãozinho, fogãozinho velho, irmão, a mulher só pedia coisa velha, mas o locutor é muito brabo, não tinha educação, muito estupro, em vez de acudir aquela família que tinha chegado, começou a falar brabo com a mulher, ah, nós não vai dar nada pra você não, Limeira não cabe mais paranaense, tem tanto paranaense que Limeira, ainda chega mais paranaense, esses pés vermelhos, vocês podiam voltar pra trás, irmãos, eu tava em comunhão, fiquei em comunhão, fiquei com dó da mulher, falei, mas você vai ver o pé vermelho, eu fui criado no Paraná até 17 anos, eu vou catar o sebo, você vai perder até o rumo de casa, mas aquilo eu pensava dentro de mim, de pegar o homem, a hora que a mulher saiu, eu sentei na escrivaninha dele, ele olhou pra mim assim, e virou pra mim assim, o que o senhor deseja? ah, o senhor vai meio devagar aí, que eu não tenho nada a ver com a mulher não, a mulher foi embora, e meu negócio que é outro, aí o locutor olhou na minha cara, e falou assim, você é meio trapaiava? falei, meio? eu sou interlinho trapaiava, irmão, e eu tava dentro da rádio, conforme eu falava assim, o povo já começou a rir, porque viu o que eu tava falando, e saiu no rádio, e eu não sabia, aí ele falou assim, você veio buscar o documento? falei, qual é o teu nome? ele falou, meu nome é Luiz Carlos Domingo da Costa, só que eu sou conhecido por Zaqueu, e a minha irmã escutou no rádio, e falou assim, cobre com o teu sangue, senhor Jesus, sabe que eu tô na rádio? e eu tava na rádio, e não sabia, aí o locutor olhou na minha cara, e ele falou assim, senhor Luiz Carlos, você escutou o programa do Porto Lança, às 6 horas da manhã? falei, eu não, e meio dia, piorou, e às 6 horas da tarde? falei, tava na igreja, mas você não escuta rádio não? eu não escuto, eu sou crente? não, mas eu também sou crente, falei, que igreja que você é? eu sou espírita, eu cobro com o teu sangue, senhor Jesus, e aquilo eu ia falando, o homem ia ficando mais vermelho, eu falei, que igreja que você é? eu sou da congregação cristã no Brasil, essa igreja mesmo, que ela tá procurando aqui, olha, você fala pra aquele pastor lá da igreja, que anda vendendo coxinha e pastel na rua, que eu vou botar essa igreja no pau amanhã, que eu vou falar mal dela, eu olhei naquele locutor, falei, você vai me desculpar, mas meu pastor não vende coxinha na rua não, vende, eu conheci ele, falei, aquele lá não é pastor não, aquele lá é ormelino, é ele mesmo, eu vou descarar o teu pastor, irmão, eu fui ficando nervoso, fiquei com o manhã, eu falei, você quer saber uma coisa? você quer falar com meu pastor? eu falei, sobe o joelho que ele escuta, falei, meu pastor é Jesus Cristo, ele não desce na terra vender coxinha não, se ele vende pastel, que não é garra ele também, irmão, aí o povo me sorri, e o locutor foi ficando nervoso, aí ele olhou na minha cara, eu falei, eu achei você muito engraçado, eu vou fazer uma pergunta pra você, dentro da Bíblia, se você for crente, você vai responder pra mim, aí eu falei, Senhor Jesus, cobre o teu sangue, eu de Bíblia não entendo nada, irmão, eu estudei três anos no primeiro ano, e não passei de ano nem uma vez, e quando eu consegui passar pro segundo empurrado, que a professora já tinha dado aula pra mim em três anos, a minha mãe foi lavar a roupa, não era na Brastec, não era na taba mesmo, ela lavou o boletim junto, com a roupa, rasgou o boletim, nunca mais foi pra escola, não tem isso tudo até hoje, e eu falei, e agora, Senhor Jesus, eu de Bíblia não sei nada, aí o locutor olhou na minha cara, assim, vou fazer uma pergunta pra você, pode fazer, por que o Senhor Jesus morreu? Ah, essa pergunta aí é fácil, passava um povo zeloso, especial de boas obras, quando eu falei assim, eu falei, é mentira do teu pastor, o Senhor Jesus morreu, porque não tinha rabo, pouco de ele, falei, quando eu era capaz de matar, tinha duas mil pessoas matando ele, que eu chamasse o mundo inteiro, ó Bortona, quando eu falei assim, eu falei, o Senhor Jesus, vai descer em nome de grona, e vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possui o bom asso, está preparado, desde a fundação do mundo, e pronto, está escrito isso, foi na Bíblia, aonde que está, falei, procura o que você acha, você não sabe o que está, nem eu sabia onde estava, aí, o Bortona foi ficando nervoso comigo, aí virou pra aquele povo, eu perdi a palestra para esse crente, mas eu vou fazer uma agora, que eu vou ganhar tempo, aí eu fiquei em comunhão, e falei, se não for piada, só pode fazer um punhado, que eu respondo, irmão, e aquele povo ria, e dá muita risada, aí eu fiquei no comunhão, tinha que ficar, não tinha outro jeito de correr, aí ele olhou pra mim assim, e falou, você vê como o radinho é pão, eu vou dar um radinho de presente, para você, mas você é o gadareno mesmo, a mulher criou uma mudança, velho não viu, eu não estou pedindo rato nenhum, vão querer me dar um rato, eu falei, você é o inimigo que está pegando esse homem, aí eu fiquei em comunhão, e falei, você vê como o radinho é pão, quando você chupa uma laranja, aqui em Mineiro, você come a casca da laranja, falei, ah, eu jogo fora, vou comer casca da laranja, aí você engola a sementa da laranja, falei, não, eu jogo fora também, o que você faz com o bagagem, eu falei, eu jogo fora, ah, assim é um radinho de Porto Lando, tudo que presta, você aproveita, e o que não prestar, você joga fora, irmãos, aí eu fiquei em comunhão, ele abriu a porta, eu nem não viu, e as criaturas gritavam assim, ô baixinho, sai dessa aí, meu, falei, meu, fala eu, aí eu fiquei em comunhão, o senhor Jesus falou pra mim assim, fala pra esse homem aí, você comer uma palavra doce da boca dele, você tem que comer casca de laranja, engolir semente, comer bagaça, e a única coisa da laranja que tem, que se aproveita, é o suco, é a palavra de Deus, irmão, quando eu falei assim, olhei pra quem nunca dorma, porque ele falou pra mim, se eu, se eu não chupava o suco da laranja, falei, ah, eu chupo, porque o suco é doce, ou então, assim é o radinho de Porto Lando, olha, você perdeu os documentos, você corre aqui, e busca na rádio, você escutou a nossa, ladrão sai da cadeia, entra na cidade, quebra a casa de todo mundo, rouba vocês, e você tem que um peixe a porta, você não tem rádio, irmão, foi falando com as palavras comigo, você trabalha onde? eu tô desempregado, tá vendo só, é porque o teu pastor não deixou comprar rádio, senão você tava empregado, irmão, e foi me cercando, aí, fiquei na comunhão, o senhor falou no meu coração assim, mas fala pra ele, pra você comer essas palavras doces, você tem que engolir tudo isso, aí eu falei, eu não quero ter o rádio, eu vou começar pela casca já, eu falei, o senhor é um locutor, eu sou um coitadinho, eu tô trabalhando na firma, e a minha esposa tá lá em casa, aí o senhor fica aí no rádio, é, se é loiro ou é morena, se é gordinho ou é magrinha, se é bonito ou feio, que cor que é os teus olhos, pra mim o senhor era um homem sem vergonha, sem caráter, um mulheriro, um cachorro, então o senhor não tem palavra, quando eu falava assim, aquele homem ficava irado, e o povo gritava, é baixinho, é isso aí mesmo, é verdade, e tudo dando risada, irmão, eu falei, agora eu vou falar da semeia da laranja, e ele foi se revoltando, eu falei, a semeia da laranja é o seguinte, eu tô lá em casa, escapa lá um monte de ladrão da cadeia, e vem na minha casa, aí ele chega lá e grita, é um assalto, eu ponho a mão na cabeça, eu falo, o que vocês querem? Não é que a televisão, fala, tá lá na casa do Bartolão, eu quero vídeo, pra esse espírito aí, tá lá na casa do Bartolão, e o 3 em 1, tá, isso aí também é do inimigo, tá lá na casa do Bartolão, mas você não tem nada, não, tem uma mulher, três espíritos, se você quiser levar, não, isso aí é despiso, então deixa aí que eu vou criar, e o Bartolão ficava mais nervoso ainda, e o povo dá uma risada, que eu não tinha mesmo, não tem até hoje, e o povo ria, e eu ficava contente, dando glória, aí eu falei, agora eu vou falar do bagagem, o negócio se pode parar, que acabou o dinheiro, mas não acabou não, vamos terminar com a laranja, eu sou crente, sou um servo de Deus, vai ter um jogo aqui em Mimeira, e vai jogar Corinthians, e Inter de Mimeira, eu sou um servo de Deus, eu vou na minha igreja, eu ouve a palavra, dou glória, e chupa o melzinho da laranja, o senhor vai aonde, aí eu vou no Mimeirão, porque eu não sou crente, eu vou lá radiar o jogo, para ganhar dinheiro, então, enquanto o senhor está lá, na casca, no mundo, na semente, eu estou só no sul, aí o senhor Jesus desce, em luva de glória, e diz assim, vinde bendito de meu pai, vou construir vós por herança, que vai preparar, desde a fundação do mundo, quem vai subir para o céu, ou é o senhor ou eu, as criaturas olhavam na minha cara, e gritavam, é o crente, é o crente, irmão, ele foi ficando nervoso, aí eu olhei na cara dele, para acabar com esse rádio seu aí, para mim esse rádio aí, é uma casca, sabe o que é o mu? não, o mu é uma semente, é verdade, o senhor sabe o que o senhor é? não sei, o senhor é um bagaço, e o carne brula, e o suco da laranja, é a palavra de Deus, é doce como mel, quando eu falei assim, o locutor deu um tapa, pegou meio de raspar o noré, e queria tirar o moleque, na marra lá dentro, aí o povo acudiu ele, e acudiu eu também, só que a mocinha, a secretária dele, não sabia nada, levantou, veio correndo para me acudir, para me segurar, aí pegou nos meus braços assim, e falou, moço do céu, como que o senhor está nervoso? eu falei, nervoso? isso aqui é virtude? o que é isso? eu falei, isso tem lá na minha igreja, na esprega, profetiza, pula, e tem virtude, então nós não estamos nervosos, agora o patrão aí está bravo, já deu um tapa na minha orelha, já perdeu três palestras aqui, você tem que segurar o patrão, deixa aí, eu achei que eu estou só na virtude, irmão, aqui no povo ria, aí o locutor foi lá na gaveta, assim que puxou o meu nome lá, estava lá, Luiz Carlos Domingo, mas não tinha costas, ela falou, aí, eu tenho um irmão lá, que escutou o teu rádio, ele nem para escutar rádio, ele não presta, aí faltou um nome, adiantou nada, e fiquei provado, eu não fui embora, quando eu peguei na porta assim, para sair, o senhor falou no meu coração assim, você não veio buscar documento nenhum, você veio numa missão, o senhor está lá e fala para ele, se ele quiser beber do suco da laranja, eu vou salvar a alma dele, e vou chamar ele nessa graça, o senhor, se ele não quiser, se ele não quiser, eu mando ele para o cemitério, com o câncer na garganta, eu vou jogar praga, eu sou bom, com dois minutos, eu mando o caboclo morrer, eu virei para trás, cheguei lá, perto do locutor, eu tenho só um recadinho, para dar para o senhor, ah, pode falar, você é rapidinho, você é rapidinho, meu Deus, manda falar para o senhor, se o senhor quiser ser crente da minha igreja, Deus vai chamar o senhor na graça, você vai perdoar o senhor, o senhor vai beber do suquinho da laranja, lá na minha igreja, que é a palavra de Deus, e nós dois, vamos entrar no céu junto, até garradinho com o outro, ele olhou na minha cabeça, não, eu tenho minha igreja, ele fica o senhor na tua e eu na minha, ah, não tem problema não, se o senhor não quiser ser crente da minha igreja também, não tem problema não, o senhor vai morrer mesmo, morrer do que? o senhor vai morrer com o canto na garganta, tanto para a lanal da minha igreja, irmão, aquele locutor deu um luvo na escrivaninha e gritou assim, ô crentinho sem vergonha, você vem na rádio do Bortolã, discutir com o locutor, ainda joga praga, praga de crente, é próprio macumba, a gente prega hoje, cumpre amanhã, e se não cumprir, e se não cumprir, morre o pregador, mas que morre, morre, irmão, e de cinco e embora, quando eu cheguei na esquina da praça, tinha um irmão vendendo em rádio de gravador, bem grandão, eu tinha acabado de pregar contra o rádio, tinha um irmão vendendo em rádio de gravador lá na praça, aí o irmão gritava assim, ô irmão Zaqueu, vem aqui, aí eu fui, não tinha que fazer nem pra lá, pra quem pregou no rádio, pode ir na praça, porque é hora, tem nada a ver, aí eu cheguei lá, o irmão falou pra mim assim, o irmão tem um dom bonito, irmão, tem que dom, aí o irmão prega mais que um pastor pelo rádio, o irmão pregou pro locutor, disse que ele ia morrer com câncer na garganta, chutou o rádio dele, quebrou tudo lá, irmão, olha o irmão daquilo, o irmão é crente mesmo, irmão, que me entrou uma frição no meu, eu corri lá na casa, cheguei na casa do Hermelino, meio vermelhinho, que eu sou português, quando eu fico nervoso, eu fico vermelho, aí eu disse, que cor de rosinha lá pra baixo, cheguei lá, toquei o dedo da campainha do Hermelino, entrei, aí a irmã falou assim, nossa Hermelino, é o Zaqueu de novo, vai, manda ele entrar, aí eu entrei, o que está acontecendo, você está bravo, menino, acabei de chegar da rádio, é menos aquilo, você mandou lá, eu fui, senta aí que eu vou contar pro irmão, aí eu sentei no sofá, ele chamou a esposa dele, chama ela de filha, aí ela sentou do lado, comecei a contar pra ele, eu falei, o irmão mandou lá na rádio, eu fui, não sei ler, eu cheguei lá, me perdi lá, entrei no estúdio, o irmão entrou no estúdio, entrei no ar, falei lá, o mundo inteiro ouviu, o que é isso, o irmão daquilo, o irmão mandou, eu não, você falou que lá é lugar de crente, pedi lá, foi Zaqueu, os irmãos vai lá dar anúncio, pra vender móveis, pra atender freguês, lojas, supermercado, pra revender, mas os irmãos vai na portaria, eles não entram lá dentro da rádio, você falou que lá é lugar de crente, eu fui lá e entrei lá dentro, eu cheguei e bati na porta, perguntei se o Porto Orlando estava lá, disse que estava, eu fui atendido, aí eu entrei lá e preguei no rádio, o que você pregou lá? Ah, eu preguei com a mãe morrer com o canso na garganta, no rádio, falei no rádio, você é maluco, você mandou, eu não mandei não, eu mandei, você só dá anúncio, você mandou ir na rádio, eu falei que lá não é meu lugar, já aproveitei, estava lá mesmo, preguei pelo locutor, aí irmão, quando eu contei essas obras pra ele, Deus fez a obra, ele falou, não pode ficar em paz, que ninguém vai com a mão não, aí eu mudei para Mato Grosso, na cidade de Viena, fiquei lá um ano e meio, quando eu voltei da cidade de Viena, passei no Viena, eu encontrei a minha irmã, nas ruas da cidade lá, aí ela me deu um abraço, disse, Senhor Ezaquiel, aquilo que você pregou no rádio, lá já cumpriu, o que é? O Bortolão está internado, ele tem misericórdia, você não vai visitar ele? Não pregou nada, ele está internado na UTI, e o médico passou lá, e falou para ele, que está com o câncer na garganta, aí ele começou a gritar, dentro da UTI, é praga de crente, é praga de crente, passou na minha rádio, um curandeiro, do metro e meio de Artura, e pregou que eu ia morrer com essa praga, vou morrer mesmo, aí ele morreu, e saiu no jornal, passou na rádio do Bortolão, um curandeiro, do metro e meio de Artura, e pregou que o locutor, ia morrer com câncer na garganta, e morreu mesmo, irmão, essa obra Deus fez primeira, e Deus está dando a graça, que eu andava para a irmã Dara, né irmão, Deus tem feito muitas obras, isso, meu irmão, está pedindo me contar a obra do Davi, irmão, que Deus fez, ó, ó, casa de emergência, isso, não está pedindo me contar a obra do Davi, Davi é um cooperador que tinha em Limeira, muito brabo, e eu morava em Limeira, quando eu fiquei noivo para casar, eu falei para o Davi assim, para a minha esposa, eu vou comprar a aliança do Davi, porque o Davi é cooperador, ele não vai brigar com nós, irmãos, aí eu comprei a aliança do irmão, Deus preparou, eu comprei a aliança do irmão, e paguei as prestações, mas ficou fartando uma, aí eu não tinha dinheiro para pagar, muito provado, falei lá, visualizar ele, eu falei, irmão Davi, eu vim aqui falar para o irmão, que Deus não preparou o dinheiro para me pagar o irmão esse mês, mas o mês que vem, dia 20, eu vou pagar o irmão, vou receber a da firma e nós pagamos, e era um cooperador muito brabo, não tinha lá, Deus já recolheu ele, aí ele falou para mim assim, é irmão, quem esperou o mês, espera dois, não, não vai esperar muito tempo, só que tem uma coisa, eu vou pregar para o irmão, palavra de crente é sim, sim, não, não, marcou, tem que cumprir, mas eu não tenho, a minha não, não, não tem, e fui embora, mas eu sou muito engraçado, ganhei ele lá, fui embora para casa, isso era uma sexta-feira, foi domingo, entrou alegria no meu coração, de congregar com ele, aí eu fui lá, cheguei lá, entrei na igreja, ele me chamou do lado, ele me viu entrando, já começou a gritar, irmão do Raquelzinho, e para frente, e para frente, senta o que é o cooperador, ainda bem que eu não sou cooperador, mas pelo menos sentar junto, fez o sento direto, aí eu sentei com o cooperador, fiquei lá, mandou sentar o sento, não é obrigado pregar, não é obrigado sentar, aí chegou a hora da palavra, oferece para um, oferece para outro, e oferece para mim também, irmão Zaqueu, tem a palavra, tem misericórdia, eu dei o pulmão, não vou levantar nada, estou em palavra, estou em paz, aí ele me felicita com os irmãos, ninguém tinha nada, olhava para mim assim, irmão Zaqueu, você tem a palavra, Deus abençoe, irmã Andrade, fique em comunhão, eu estou sentindo que a palavra, está com o irmão Zaqueu, aí não tinha jeito, olhei bem para o cooperador bravo, assim, eu levantei, eu vou pregar dever mesmo, aí eu levantei lá, e comecei a pregar a palavra, e Deus foi abençoando nós, e começou a selar uns irmãos, com a promessa na igreja, e foi selando as almas, foi só festa, aí a irmã olhava para ele, olhava para a irmã, e ele só pregar a doutrina, ele não gostava de benção, e Deus naquele dia, achou melhor abençoar a igreja dele, que estava abençoando a igreja, ele olhou para mim, eu dei uma olhada no Davi, senti que ele não estava gostando, o Senhor falou no meu coração assim, deixa a mão de pregar a doutrina, e prega a doutrina, para esse povo hoje, mas doutrina ele prega, ele prega a doutrina dele, será que você prega a minha, falei tá bom, aí eu olhei para a irmã, e falei irmãos, hoje Deus manda pregar a doutrina, para a igreja, só que quem vai apanhar aqui, hoje é o cooperador, não é a irmã, não é a irmã de apanha direto, hoje nós vamos dar uma pisa, que é no ministério, o ministério está andando errado, não precisa consertar, aí quando eu falei assim, o Davi Galuzói para mim, ele tem cooperador aqui, que é sem vergonha, aí quando eu falei sem vergonha, ele levantou de pé, falou irmão, pode fazer favor de cima, eu vou descer a lenha da cabeça, aí ele sentou lá do lado, aí eu comecei a pregar, ele chega em casa, cooperador tira a camisa assim, abre os braços em cima da cama, e fala para a mulher dele assim, ô bem, troca o canal aí, que o filme está ruim, hoje eu vou trocar o canalzinho, para você viu irmão, quando eu falei assim, ele levantou de novo, o irmão vai descer do pulpo, eu vou descer o pau na cabeça, senta aí, aí ele sentou também, e eu continuei pregando, aí eu olhei para a esposa dele assim, a irmã, italianona, ela olhava para mim, e falei assim, aí eu falei, irmão não está gostando da palavra não, cobre com o teu sangue, e vai te cobre no porrito aqui, aí quando eu falei assim para a irmã, eu falei, não é a irmã que troca o canal para ele, eu? Eu tenho que ter dado senhor, é a irmã mesmo, é a irmã que muda o canal lá, o diabo lá é colorido, não é preto e branco não, aí comecei a pregar, a doutrina, e o povo dava a glória, falava assim, ah, todo poderoso, aí o pregador fica mais forte, fica mais crente, o povo dando força, fica mais valente, aí continuei pregando a doutrina, aí eu cabia a palavra, falei para a irmã, o que Deus deu para mim, foi só até aqui, agora o que faz, Deus vai dar para o Davi, quando eu falei, Deus seja louvado, eu fui descer, e veio o Davi, mas ele veio bravo, ele me bateu no cu, quando ele supriu para o lado dos irmãos, eu disse que o lado das irmãs, ele doeu assim, por que você passou por aí, porque não cabia nós dois, para pregar não cabia, para pregar só, mas se não quer bater em mim, passei por aqui, mas não pode descer com esse lado não, por que não, é esse caso de emergência aqui, quando sobe no amor, desce para uma só, quando quer bater, desce para a outra, por isso que tem duas, se não tinha só uma, falei para ele, as irmãs não dê palavras, por que que tem duas escadas, irmão, aí a irmã da que caiu no rizeiro, igual os irmãos está aqui, e ele falou assim, mas eu vou pegar o irmão, não tem problema, nós pegamos outro dia, aí vamos até a última oração, quem Deus deu oração, agora bem ligeiro, para nós ter uma reunião com os aqui, falei, é ruim que eu vou ficar aqui, quando dobraram os veículos, passei a mão em uma pastinha que eu tenho, ela está aí, bem pititiga assim, me juntei no pé, quando eu comecei a correr da igreja, e o porteiro abriu o braço, você não vai passar não, por que irmão, você vai ajudar a bater no mim, não é que o Davi quer falar com o irmão, falar, ele quer bater mesmo, deixa eu ir embora, falei, irmão, eu vou contar um simulinho por mão, e um dia eu estava lendo a bíblia, eu achei uma partinha que falava assim, o senhor Jesus operava a minha baga, maravinha e ir embora, é mesmo irmão, é, e eu também, hoje eu fiz uma obra, eu tenho que sair fora, então vai logo então, saí correndo, e estou correndo até hoje, um dia eu estava com a margar na igreja, na central, tinha um batismo, um dia depois, e lá veio o Davi lá por trás da igreja, eu estava sentado assim, era um dia de batismo, Deus mandou a palavra, chamou as almas lá, quando terminou o batismo, veio o Davi por trás da igreja, catou pela nuca por trás, e ergueu assim, saiu unhando meu pescoço, e gritando assim, por que você não corre agora, correu do jeito, você agarrou eu, irmão, e a gravata, você errava o nó assim, e eu saí só com os pezinhos, rilando os fãs da igreja, e a irmã andava, e eu falei, coitado Zaqueu, vai morrer, aí eu cheguei lá na frente, olha, faz mal a vida, hoje vocês fazem, Zaqueu é fervoroso, mas já passei cada prova terrível, aí cheguei lá na frente, o ministério acudiu, eu catou, eu tomou do Davi, tá ficando louco, você vai matar o Zaqueu, aí ele pregou na carne, se eu preguei na carne, eu caí e morro, é mesmo? e se eu preguei no espírito, você vai morar junto com o Portolan, roube com o teu sangue, senhor Jesus, eu não tenho medo de morrer, dá nada, aí levou nossas causas para a reunião, quando foi no dia da reunião do ministério, em Limeira, eu estava lá para participar, aí o ancião falou para mim assim, olha Zaqueu, você não perde a 28, não, você vai ter uma causa para resolver, meu irmão vai ter que assistir a reunião com nós, eu falei, menino do céu, eu nunca fui cooperador, eu gostei de reunião do ministério, que maravilha, eu estou ansioso para chegar o dia, rapaz, você vai se perder a liberdade, daqui a assistir reunião, eu nunca entrei lá, quem sabe eu entro uma vez, aí é nada, mas Deus ia fazer um álbum comigo, aí Deus mandou um ancião de posto de cauda lá, aí pregou uma palavra assim, hoje eu largo as 99, vou buscar duas que está perdido ali, aí começou a pregar, então estava o Davi com o dedo, e falava assim, você vai pôr a mão no meu servinho, eu vou pôr a mão em ti, eu arranco a tua riqueza e dou para ele, e eu, glória a Deus, eu pego a pobreza dele e dou para o seu, eu cumpro o senhor, eu andava de bicicleta, o Davi tinha 3K na garagem, aí quando eu falei assim, o senhor mandou a palavra, o Davi não chamava, daqui eu vim aqui para dar um abraço, depois que eu ficava rico, você ficar pobre para eu abraçar ele, não, mas eu quero que o irmão me perdoe, não, eu estou pobre aí, deixa eu carreir primeiro, pobre com o teu sangue, eu vim logo aqui, eu quero perdoar o irmão, então está bom, você perdoar eu, você vai ter que deixar eu montar no calcacunda, lá na porta da igreja, eu vou me trepar no centro, até aqui na frente, irmão, mas é muito feio, eu sou cooperador, ué, como é que você subiu na minha? é, mas é porque eu sou cooperador, ah, para carregar o rebocado, você serve, agora eu montar, você não pode? aí a irmandade cria, eu chamei três anciãos, testemunhas, o irmão veio, ele perdoa eu, eu perdoei, aí eu mudei para o Mato Grosso, agora eu acordei aqui atrás, irmão, e voltei congregando em mim, aí eu fui lá no Corraqueiro, ele falou para mim assim, ó, irmão, o Isaqueu está aqui por nós, vai atender o curto, e eu vou nada, vou ficar quietinho, aí ele atendeu o curto, e eu me deu a palavra, quando eu desci do curto, eu vou para a irmandade assim, ô, coisa bonita, se a irmandade orar para mim, eu tenho reunião no Braz, amanhã em São Paulo, no Minas Gerais, se eu for levantado para o ancião, eu levanto o Isaqueu para o cooperador, eu falei, copo com teu sangue, senhor, o homem não é um ancião com animata, não deixa nem, irmão, ele não foi para o ancião, e nem eu para o cooperador, ele já morreu, ainda estou aqui esperando a vaga, eu não consigo, porque eu bem preguei para mim, que eu não ia ser cooperador, eu não sou mesmo, Deus fez essa obra lá em Mineira, e está encerrada essa maravilha, do Elias, irmão, que é que eu vou contar a obra do Elias, aqui do Paraná, irmão, tinha um moço do Paraná, muito bravo, essa obra aqui, é uma obra bonita, uma cidade aí, pode ficar na comunhão, porque vocês vão gostar, no Paraná tinha um moço, valendo, ele batia 10 polícias, batia no pai com a mãe, e meedrontava toda aquela cidade lá, aí eu estava dormindo, eu morava em Mineira, não gostava muito de dormir, até hoje, eu estava dormindo, o senhor deu um sonho para mim, e levou eu lá no Paraná, na cidade, chama Mandaguari, e falou para mim assim, meu servo, você vai lá naquela cidade lá, tem um moço que bate no pai, na mãe, e 10 polícias, tira aquele espírito que está nele, aí eu fui orar, dou o peor velho, orei, e falei, senhor, como é que chama o moço? o senhor falou, o moço chama Elias, olha, o nome é Bíblico, e o pai disse, o pai dele chama Davi, eu falei, você é Bíblico também? o senhor falou, é Bíblico, e louvado seja Deus, e apanha, eu apanha, ele bate em 10 polícias, de uma vez só, tem misericórdia, e que jeito que é o moço? ele pesa 130 quilos, eu não vou lá não, eu só tenho 1 metro e meio, eu vou brigar com o homem, está a mãe, manda outro crente lá, tem misericórdia, vai lá que eu vou mandar o espírito embora, tá bom, falei, acordei minha esposa, falei para ela, por que você não vai? eu não vou, porque o moço é muito grande, bate em 10 de uma vez só, não, mas não é bem, você vai lá, conta as obras para ele, prega para ele, se Deus chamar ele na graça, e ele não bater no céu, você conta para a igreja, é verdade, e se ele bater no céu também, não tem não, você é pequenininho mesmo, não, eu comecei a rir da minha própria esposa, ah, por que você não vai? vai logo, quem apanhará eu, não era ela, então vai logo, aí já roubou meu terno, coloquei na bolsa, cheguei lá no Paraná, peguei uma rua lá em Mandaguari, cheguei na casa do Valentão, quando eu entrei assim, e bati parma na porta, saiu um irmão forte assim na porta, falei, irmão, paz em Deus, amém, seu irmão me conhece, ele conhece, faz três anos que eu conheço o irmão, o irmão me conhece há três anos, conheço, então entra querido, foi Senhor Jesus, até para apanhar eu sou querido, eu sei que eu sou querido da irmandade, não vai para apanhar não, aí eu entrei, entrei e falei, irmão Davi, eu vim aqui em missão, a palavra de Deus, e eu queria saber se eu estou na casa certa, e eu vou fazer uma pergunta, o irmão é cooperador? eu sou cooperador, então eu estou na casa certa, o irmão chama Davi, e começou a chorar, irmão, será que o irmão tem um filho que chama Elias, né irmão? tem, ele bate no irmão, ele bate no irmão, então hoje, o Senhor Jesus vai dar uma pisa nele, quando eu falei assim, irmão, a irmã estava lá no quarto, ela ouviu essa voz, Deus mandou uma palavra lá, que ia mandar um anjo lá, e ia fazer uma obra, libertar a casa dela, aí a irmã saiu na porta, assim olhou para mim, falou, Davi, é esse o anjo? falou, é, mas que anjinho pequeno, eu levantei em pé, falei, irmão, eu sou pequeno, mas eu sou grande, eu sou óbvio, não, mas não falei que o meu nome é óbvio, só porque teu filho é grandão, o Senhor Jesus mais que o aquilo, quem que derrubou o gigante? falou, Davi, então, quem vai derrubar o teu filho, o Senhor Jesus, não é eu não, ai mãe, eu creio, aí passamos inteiro contando-se muito, e eu não vi o Valentão, o Valentão não estava lá, chegou de noite, a irmã foi dormir com o irmão, e eu fiquei na comunhão, ai, deu meia noite, nada de chegar, o irmão, o Valentão lá, e dois irmãozinhos conversando comigo, eu ficava nervoso, eu começava a ter café, lembrar o tamanho do gigante, eu bebia café, eu sei que tinha uma garrafa de café, o moço não vinha, falei, Senhor, eu vou ter que dormir, e o moço não vai aparecer, ai deu meia noite, 15, encostou um escorte, assim na garagem, o irmãozinho bateu na minha perna, e disse, irmão Zaqueu, você está preparado para apanhar? Eu estou aqui, aí o meu irmão chegou, falei, Senhor, cobre o teu sangue, deixa eu ver ele, ai eu fui lá, e abri o vitrô, só um buraquinho do vitrô, e eu vi o escorte torto, eu falei, Senhor, eu vou correr, eu vou correr, mas você não é crente, eu sou crente, o moço é grande demais, fica em paz, senta ai, fica em paz, eu fiquei em paz, o moço entrou dentro de casa, e veio do meu lado, colocou a mão na minha cabeça, e falou para mim assim, onde que você é? passou de mineira, a sede de mineira, e o que você veio fazer aqui? falei, rapaz, é meu, se eu largar para amanhã, ou por que? ó, meia-noite e meia já, não, não faz barulho depois das dez, não, a minha igreja tem doutrina, e você tem que perguntar amanhã cedo, não, eu quero saber hoje, né, o Senhor Jesus me pegou, bom, eu não durmo, e nem tosquei, é verdade, irmão, eu botei a mão na cabeça do moço, a minha mão sumiu, que ela é pequenininha, a cabeçona, assim, da mazula do Zaqueu, um gigante grande, quando eu põe a mão na cabeça dele, o Espírito pegou ele, o anjo Gabriel desceu, e pegou o Zaqueu também, agora é dois, começamos a lutar, aí começamos a lutar, com o Espírito, era meia-noite e meia, quando foi três e quinze da manhã, o inimigo saiu do gigante, e eu fiquei liberto, aí o irmão falou para mim assim, ó Zaqueu, esse Espírito aí é engraçado, ele parece um elástico, sabe, ele sai e volta, sai e volta, aí tem misericórdia, você vai dormir no mesmo quarto, ele na belicha dele, você deita embaixo, e ele em cima, e fala, eu tenho que contar liberto, liberto o que, você vai dormir nesse mesmo, o irmão botava a cabeçora assim, na cama, e falava assim, Monsaquil, conta uma maravilha aí, eu falei, melhor contar maravilha que apanhado, aí eu contava, acabava aquela, e botava a cabeçora novo, conta mais um, melhor contar que apanhado, e contei maravilha, até clarear o dia, acabou minhas maravilhas, eu contei da irmandade, eu não tinha mais, contei da irmandade também, um pouco, aí que mais é seu dia, aí o inimigo falou para mim assim, eu saí do valentão, mas você vai a pé, o que que tem? eu vou dando glória a Deus, o senhor fez a obra, não apanhei nem, eu estou tudo limpinho, bonitinho, mas você vai a pé, 500 quilômetros, não é grande coisa, eu estou acostumado a andar a pé, andar de carona, fica em paz, e eu brigando com o inimigo, aí o irmãozinho falou assim, Zaqueu, estou sentindo levar o irmão na rodoviária, claro, vamos embora, entrei no escorte, ele levou lá na rodoviária, manda a guarinha, chegou lá, perguntou o horário do anjo, só tem o anjo, aqui 10 horas da noite, nossa, Zaqueu, 10 horas da noite, agora é de manhã, eu vou levar o irmão em Maringá, aqui pertinho, aí dá uns 50 quilômetros, falei, irmão, não precisa não, chocou no meu coração, mas como é que não precisa, você vai ganhar 50 quilômetros, e a pé, mas é verdade, irmão, eu preciso sim, vamos embora, aí entrei no carro, ele levou eu, chegou lá na rodoviária, ele falou que eu pudei na passagem, a moça disse, a passagem é 25 reais, naquele tempo era cruzeiro, é 25, aí olhou lá, eu não tinha dinheiro, voltei, o irmão virou para trás, foi lá, entrou no carro, e eu fiquei em comunhão, foi lá e voltou, assim, mas aqui, eu estou sentindo fazer uma parte, mas eu não sei se é Deus, porque eu estava parado na graça, o irmão vai ficar triste, então não sei, não sei se é carne, o que é, eu falei, irmão, pera aí, você está sentindo dar dinheiro para mim, eu estou, vai conseguir dar logo, eu estou numa prova de gramada, o inimigo disse que eu vou até embora, ele falou, não, não vai mais não, aí passou a mão no envelope, e deu para mim, aquele montão de dinheiro, eu falei, irmão, é muito dinheiro, não, é do irmão, pode levar, Deus preparou tudo por mão, eu falei, irmão, mas o pai do irmão vai ficar bravo, quem é bravo, lá é eu, lá não tem ninguém else de brabeza, não, lá quem manda é eu, quem é bravo é eu, eu já estou bom, você pode levar tudo isso aí, se o bravo está te dando, eu vou levar, então glória a Deus, irmão, esse tinha uma fábrica de carrinho de brinquedos, aquilo era uma atenção que se tinha lá durante o dia, eu comecei a contar dinheiro, fui contando, contando, hoje, o dinheiro de hoje, dava uns 800, 900 reais, eu precisava de 30, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma beleza, aí peguei o ônibus e fui embora, cheguei num restaurante, mas paramos para jantar, jantemos, fui embora, quando eu cheguei em casa, minha esposa veio correndo assim, mas aqui, e aí, vai Deus fez a obra, nossa, está bonitinho, toda a vida foi, ela falou assim, não é bonito nunca, mas está assim novinho, não apanhei, foi verdade, Deus fez a obra, o irmão veio comprar o aluguel, chame lá, aí ele chamou o irmão, paguei dois meses de aluguel atrasado, minha esposa virou, falou assim, por que você não pagou um só? aí você pagou dois, e agora como é que nós faz? Vamos ficar sem comer, falei, não bem, vamos lá fazer compra, você tem dinheiro, falei, vixi, mulher, você não viu nada, tem dinheiro aqui, não acaba mais, eu já fiz uma compra, dois meses, irmão, abriu uma conta no Bradesco, e Deus foi muito bom, foi me abençoando, e eu falei para o inimigo, mas você é molão mesmo, além de você perder a vitória, eu voltei com a vitória na mão, aí eu falei para minha esposa, eu falei, se Deus preparasse para nós, umas cinco missões dessas por ano, nós ia ganhar, eu compro um carro, cada vez que eu estar com o Espírito, eu ganhar mil real, ela está bonita, aí a minha esposa, tem misericórdia, irmão, eu dancei essa obra também, em Mineira, e tenha abençoado nós, eu vou contar só, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 E Lá, irmãos, quando nós morávamos lá, nós gostávamos muito de brigar na rua, era criançada, e o Senhor tomou ele para nós voltar lá para pregar para um homem, que era o São Cristão do Padre, que tendia as missas lá. Aí ele falou para mim assim, ó, nesse sonho que eu tive de noite, tinha uma vaca preta que corria atrás de você. Foi, tem misericórdia? Foi, tinha um cachorro preto que corria atrás de você também. Foi, tem pedaço? Que isso? A missão é tua? E a vaca com o cachorro com a atrás de mim? Foi, corria atrás de você. Foi, então tá bom. Aí quando chegou no fim do ano, Deus preparou o dinheiro para nós ir para lá, nós foi. Quando nós foi na rodoviária comprar a passagem, não tinha mais passagem para ir viajar. A mocinha falou assim, ah, você não vai conseguir hoje não, a passagem está tudo vendida, final de ano. Deixa para vocês ir o ano que vem, sem ser festa. Falei, agora não dá para nós, nós temos que ir hoje. Nós oremos a Deus para ir na missão lá. A moça não entendia nada aqui, eu falei, Duda, fique em paz, não vai de trem. Aí nós descemos na estação para pegar o trem. Quando nós chegamos na estação, anunciou no arco falando assim, Senhoras e senhores, não tem mais bilhete, o trem está em excesso de passageiros. Quem conseguir entrar no trem vai de graça. Falei, Duda, olha que maravilha, se nós entrarmos, vai de graça. Tem misericórdia, eu vou embora, eu digo, não vou esperar o trem. Aí tinha um irmão lá vendendo passagem, o irmão veio correndo assim. Falei, irmão, os irmãos aqui, ó, paz e Deus. Falei, amém. Falei, amém. Onde que os irmãos vão ir? Irmão, na Bahína, em missão, salvo de Deus, lá no Paraná. Mas hoje, irmão, hoje, irmão, deixa para ir outro dia. Os irmãos não vão conseguir entrar no trem. Sabe quantas pessoas tem aí? Olha, tem uns 500 mil, está vendo só? E esse povo tudo não consegue entrar, irmão, Zé, se entrar cinco no trem é muito. Vai, então, dois é crente e três é criatura. Aí, quando eu falei assim, irmão, o irmão deu risada e falou assim, Ah, Zé, você tem muita fé. Aí, você vai ver só. Nós só vai embora com o trem passar. Aí, irmão, quando foi duas horas da manhã, o trem veio. Apitando assim, aquilo para o alzão. O povo começou a correr. E o meu irmão é um crente meio malandro, começou a correr também. Para poder pegar o trem. Eu puxei ele para o braço. Pensei, vem aqui, ó. O crente não corre, não. O crente fica em comunhão e espera o trem parar. Aí, ele ficou mais velho. Nós não vamos entrar no trem. O trem parou, nós entra, você não vai entrar no trem correndo. Aí, o trem parou. Aquele maquinista deu uma argolona assim, pô. Ele pegou a argola. E desceu o maquinista, deu um abraço para o irmão. E falou para o irmão assim, Paz, Deus. Ele falou, amém. É dois anos que eu não vejo o irmão. Falei, glória a Deus. Falei, Duda, olha o anjo. Vamos lá abraçar ele também. A hora que o irmão soltou ele, eu garrei ele. Aí, eu falei assim, o que é esse homem? Não, eu também sou crente, paz, Deus. Aí, o irmão é só o Zaqueu. Ah, não conheço, mas estou conhecendo. Aí, eu já fui abraçando o irmão, nunca tinha me visto, nem na feira. Aí, o meu irmão veio correndo, falei, Duda, abraça ele também. O Duda abraçou ele. Por que que é isso, irmão? É que nós ficamos carona, irmão. Nós precisamos viajar aí, não tem jeito de nós ir. E o irmão desceu dessa maquinona no trem. E o irmão quer ver se o irmão leva a nós. Não, irmão. Esse povo aí não dá para ir não, mas por mão tem jeito. Entra aqui pela máquina. Eu falei, por mão, eu falei para você que eu ia? Eu ia, Zaqueu, eu queria ter a fé que você tinha. Aí, nós entramos na máquina do trem e o irmão falou assim, Zaqueu, 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 você não pode viajar aqui, não. É proibido, é contra a lei. Você já tem que passar no vagão, né? E eu sou o maquinista do trem, você pode ficar em paz. Eu sou o chefe dos maquinistas. É, meu irmão manda, desmanda. Ih, quem manda o trem é eu, quem vai parar eu. Falei, tão louvado seja Deus. Meu irmão, dou antes certo. Aí, nós fomos para entrar no vagão. As criaturas gritavam. Aqui não vai entrar ninguém, não, cara. Não, meu. Aí, o irmão oiou para que o povo. Quem fala, meu, que sou eu. Falei, vai entrar assim. Se esses dois irmãos não entrarem no vagão, eu paro o trem primeiro. Falei, tudo do céu. Se nós não viajar até o trem, para. Ele falou, é verdade, meu. Falei, esse povo vai bater em nós. Ah, bate lá e corre. Irmão, e ficamos lá na comunhão. O irmão falou assim, Zaqueu, entro no trem. Aí, eu entrei, quando eu passei lá no vagão, as criaturas enfiavam a mão no meu bolso. Não cabia a mão dele no meu bolso. Aí, eu falava, tira a mão da minha bolsa, não tem dinheiro, não. Passei pro outro lado. Aí, meu irmão veio, com a bolsinha na mão. Tá, achei dinheiro da bolsa dele. Aí, eu falei, senhor, e agora, eles vão tomar a bolsa dele? Aí, o senhor falou no meu coração, ah, usa o dom que você tinha, irmão. Quando eu era criança, eu era trombadinho. Eu roubava os velhinhos, eu roubava todo o dinheiro dos velhinhos. E eu gritava, ó, o bolso. O povo botava a mão no bolso, eu ia lá e pegava o dinheiro. Aí, eu falei, se eu gritar a bolsa, eles vão tomar a bolsa dele. Então, eu vou gritar bolso, igual eu gritava quando eu não era crente. Aí, eu dei um grito, tudo, olha o bolso. Aí, né, jogou a bolsa, eu catei, pensei, agora é pra passar. O dinheiro tá tudo comigo. Irmão, eu tava com o dinheiro comigo pra rasgar o bordeiro, mas não tinha nada dentro. Tava só papelado no bordeiro. Aí, chegou lá, né, foi embora. Chegamos lá em Maringá, ele não queria comprar comida pros aqui. Eu queria que fosse viajar 5 mil o dia inteiro. Falei, rapaz, não sou de ferro, não. Ele não pagou passagem. Você é muito, você é muito munheco, você não vai. Eu falei, é, mas não é, né, tem que economizar, né. Economizar, nós já viajamos 300 quilômetros, é armoço. Vai comprar uma armadura aí. Ele falou, ah, comprou uma só. Falei, ah, comprou duas. Aí, tamo em dois, pouca vergonha, velho. Vai lá comprar outra. Ele não saiu esganado mesmo, isso aqui. Aí, eu fui lá comprar uma grandona, assim. Preciso de uma panela de mineiro, isso aqui era bem grande. Aí, mano, eu peguei aquela comida e comi. E sobrou um pouquinho na panela e guardou pra ele. Falei, ah, isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou guardar pra nós jantar de noite. Falei, que jantar, o quê? Tem misericórdia. Eu não vou comer comida velha. Falei assim, nós vai congregar. E depois do curto, você vai preparar a janta pra nós. Tá bom. Aí, nós fomos congregar, vamos chegar no banheiro da igreja. Falei assim, Duda, é o seguinte. Você nunca viajou, a primeira viagem que você faz, eu vou dar uma dica pra você. Quando você saudar uns irmãos que gostam de orar, é fácil você descobrir. Como é que é? Aí, você pega na mão do irmão, você não aperta a mão e começa a serrar umas madeirinhas. Enquanto começa a serrar umas madeiras da glória, ele gosta de orar. Agora, quem que salta com o dedão aberto assim, você pode cair fora, não tá com nada. É mesmo, pô? Então tá bom. Aí, ele entrou na igreja, congregou, saltei com o diálogo, quando acabou o cu. E o diálogo falava em língua e grudava na minha mão assim. E falava, Deus não vai entrar na tua vida. Aí, eu falei, glória a Deus. Irmão, o diálogo começou a serrar umas madeiras comigo. Fiquei contente. Aí, meu irmão vem correndo, ele diz, aqui ó. Acabei de saudar o ancião aí. E o ancião diz que é parar de dormir na casa dele. Ele cobre com o teu sangue, você tem misericórdia. Tá ficando louco, não tem minha casa de ancião, não. Não, eu vou sim. A missão é minha e você vai acompanhar aí. Aonde eu for, você vai. Não, tá bom. Aí, entramos no carro do ancião, meu irmão, e foi. Quando nós chegamos na casa do homem, era uma mansão grande, assim. As portas tudo de vidro, sabe? As garagens tudo automático. Eu falei, senhor da glória. Porque esse homem tem de riqueza, tem de pobreza. Não fazia quê? Aí, entramos na casa do homem. Sapato tudo velho, esfolado, irmão. E a irmã falava pro esposo, assim. Leva isso pra segunda copa. A primeira só, acho que tinha, deve ser de ouro. E a segunda, era tudo de vidro. Foi a mais linda do mundo. Aí, em cima da mesa, assim, eu vi o pezinho do meu irmão mexendo. Tudo esfolado. Quando eu disse, meu irmão, o ancião, o ancião não dava grória, não. O ancião não dava grória, não. O ancião, eu falei, um, 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 você não sabe que dava grória, pô. Eu não vou contar óbvio pra você, não. Eu só conto óbvio pra você ter risado e grória, senão eu não conto. E o ancião não dava grória? A irmã foi lá na cozinha, arrumou um cafezinho pra nós. Trouxe dois pedacinhos de bolo, assim, e umas bolachinhas no prato. Uma bolachinha dura, porque tem um buraquinho no meio, assim, uma rodinha. No saquinho, tem um molequinho que faz careta pra mim, fica assim, assim. Tão dura que é a bolacha, tá? Como se diz, o próprio desenho da bolacha tá dizendo, você não vai conseguir cober. Aí eu falei, mas que ancião, munheca, uma bolachadura dessa. Eu tinha uns dentinhos tudo podo, agora eu tô com dentadura nova, deixaram os daqueles bonitinhos. Pra mim, comer a bolacha, tinha que molhar ela dentro do leite lá, uns cinco, cinco minutos, até dez. Aí a bolacha, quase um dia eu comia a bolacha. Aí o ancião virava pro meu irmão, assim, o teu irmão não conta maravilha? Meu irmão, assim, ele tem muita obra. Aí eu virei pro ancião, mas tem nada, tá tudo com ele aí. Eu sou novo de crente. E, irmão, as maravilhas tá tudo comigo, mas não contei nenhum porque não dava grória. Eu só fazia um praço, você não der grória no quadro, não. Aí terminamos de comer a bolacha lá, tudo. O irmão falou assim, agora, irmão, tem um quarto aqui pro irmão dormir. Tem suíte aqui, meu irmão, você sabe, o que que é suíte? Pai, suíte não é coisa de comer não, pai, é banheiro. Pai, é mesmo? Ele não comeu bolacha porque tava dura. Ele comeu banheiro do irmão, pra ser uma coisa gostosa. Aí, é a caipirão mesmo da roça. Aí nós entramos lá, ficamos lá no quarto do irmão. Dormimos lá, tomamos banho e tudo, dormimos. No outro dia nós tínhamos que ir embora, irmão, e o irmão pulou pra nós assim, ó, Zaqueu, se vocês entrarem e esquecer alguma coisa, vocês não vão conseguir sair, porque a casa aqui é automática. Se esquecer a cinta, fica sem cinta. Não, pode ficar em paz, não vai esquecer nada, não. Levantou de manhã, nós saiu correndo pra não perder o oi, irmão. Quando ela tá lá no meio da rua, nós dois com a cárcia caindo. Aí eu falei, ó, dois em Mazarop, tá vendo? O irmão avisou que não é pra nós sair. Irmão, aí, carguemos a cinta lá, comprimos a cinta de 1,99, casas verdinha de plástico, marrendo a cárcia e vambora. Aí chegamos lá na missão, que Deus deu? Aí tinha minha sobrinha, eu tava tratando das vacas lá, né? Tinha uma vaquinha preta lá. Radando mil pra vaca, tomou assim que a vaca era, que a menina tava mil na boca da vaca. Mas quando a vaca me viu, irmão, cada arena catou a vaca, começou a correr atrás de Zaqueu. E corri, eu corri da vaca, a vaca correu atrás de mim, eu virava em roda, e o meu irmão gritava assim, ó, a missão cumprindo, Zaqueu. Foi, tem misericórdia? E lá no Paraná tem umas casas que a porta é aberta, em cima, embaixo, vocês irmãos já viram? De madeira. Aí eu vi que a porta metade aberta, metade fechada, falei, é por aqui mesmo, né? A vaca vai me pegar, eu entro aqui. Aí que eu pulei dentro da casa do parente, o cachorro tá em baixo da mesa, cachorro preto assim, mais ou menos, grande, abriu os dentão e, não te conheço. E começou a latir, irmão. Eu abri a trameira da casa e comecei a correr. E o cachorro queria catar o Zaqueu do outro jeito. Aí meu irmão gritava assim, Zaqueu, a missão cumprindo, a vaca e o cachorro. Aí eu olhei na carne, eu pensei, porque você não joga no bicho, né? Aí, porque eu já tinha corrido do meio daquele monte de vaca lá, tudo. Aí Deus guardou, eu. Aí, irmão, fomos lá, pregamos pro São Cristão, lá no SEMO Evangelho Perto. E nós fomos embora. Nem congreguemos, nós não queríamos nem congregar. Pegamos o homem e pôs pra Marília. Chegamos lá em Marília, nós precisávamos viajar de novo, sem condições, sem pegar o trem. Aí eu cheguei assim no trem, e perguntei pro casal de velho, olha, não tem jeito de eu entrar no trem, que o trem tá muito cheio, e eu posso entrar pra janela? Aí o velhinho falou, se você conseguir, você pode. Só que é tão árduo o trem, irmão, que o casal de velho, não erguido assim, não conseguia pegar na janela. Aí eu afastei esse daqui no Manjão Rufinho, fui correndo, voei de ponta cabeça, caí no colo dos velhinhos. Ô moleque, sem educação. Pé, moleque não, eu quero viajar, rapaz. Sabe que eu não arcanço aqui? Eu pedi licença pra pular, aí eu olhei lá atrás, o meu irmão tava com as perninhas de fora, no vagão lá. Tava entrando também. Aí o senhor libertou nós. Sei que nós foi no Paraná e voltei, não pagamos nada de trem, foi de graça, voltou de graça. E enfrentemos lá, onça, cachorro, tudo que era do gadarei, ainda não empreitou, mas Deus guardou nós também. E deu certo essa obra no Paraná aí, irmãozinho. Profeta. Já contei, agora eu vou contar uma obra de fé que eu deixei, porque eu já contei bastante obra engraçada, então eu posso contar alguma obra de fé. Eu fiz uma obra em Libera, uma época eu tava congregado numa congregação, achando a Vila Mesquita em Mineira. Essa obra é a Irmandade do Pó Fica em Comunhão, que era uma obra muito bonita, Deus fez. E naquela noite, que eu tava congregado, terminou o culto, tinha mudado uma família de mineiro pra lá, de Belo Horizonte. E o irmão mudou pra lá, e falou assim pra mim, irmão Zaqueu, hoje o irmão vai na minha casa pra nós orar. Falei, irmão, tá muito tarde pra ir na casa do irmão, mas vai fazer assim, eu vou amanhã mais cedo, e nós cantamos um zinho, nós oramos a Deus e dá a glória. Falei, não, irmão, vamos hoje mesmo. Pra Deus operar não precisa muito tempo, não. Ó, Deus faz obra por cinco minutos, aí o Senhor visitou meu coração, falou assim, meu servo, eu não preciso nem de cinco. Um minuto eu faço a obra. Eu falei, irmão, criança, catando pra meio da roupa, não caiu, carro pra sair em cima. Irmão, nós não convidávamos, mas nem um irmão. Aí nós ia indo no caminho, assim, a irmã Niro e o outro, assim, assim, irmão Zaqueu, eu tô sentindo os irmãos aí na minha casa, pra nós orar, mas eu queria fazer um cafezinho pros irmãos lá, não tem açúcar, o irmão não vai ficar aprovado, nós orarmos só. Falei, não, mas não vai lá pra comer, beber, não, mas vai fazer uma oração, fica em paz. Quando eu falei assim pra irmã, não fica em paz, o Senhor visitou meu coração, pra ela fazer um café lá, que eu vou adoçar água. Quando eu falei assim, meu irmão olhou pra mim, falou assim, Zaqueu, não brinco, não deu, não, mas eu não tô brincando. Eu falei a verdade. Aí quando eu falei pra ela, nós sentamos na casa da irmã, e oramos a Deus. Levantamos da oração, encerramos a oração pra ir embora, minha irmã encostou assim na beira da irmã, e falou assim, Senhor, e a obra? Tu disse que seu Cristo operava, e a maravilha, o Senhor falou no coração da irmã, a obra quem faz sou eu, passa a mão na chaleira aí, bem grandona, e enche ela de água, manda você põe o pó, que eu vou fazer a obra. Manda o meu servo sentar. Aí a irmã passou a mão na chaleira, colocou o pó, ligou o fogão, e começou a dar glória a Deus. Ele falou, irmãos, aqui eu sento aí com o irmão Duda, eu senti de fazer um cafezinho pros irmãos. Meu irmão levantou meio assustado, falou, o que irmão? Sem açúcar? Sem açúcar. Tem misericórdia, olha, o chá de joia tá bom. Levantou, irmão, catou a esposa aí, e começou a correr. E quando um crente não crê, ele trapa e os outros, Deus vai operar a milagre. E conforme ele corria, a irmã passou a mão na chaleira e começou a dar glória. E colocou a água no fogo, foi dando glória, foi falando em língua, e Deus tomou a irmã em cântico espiritual, e eu falei, Senhor Jesus, se no coração da irmã não tiver fé, no coração do meu irmão, que não tem. E quando eu falei assim, ele gritava lá fora, irmão, e a irmã pulando o café. Quando ela terminou de coar, que provou, o café tava doce. Aí Deus tomou a irmã em língua, e ela vinha dando café pras crianças. As crianças tomavam o café, e Deus batizava com a promessa. O que não batizava, dava a glória a Deus. E o meu irmão, lá no meio da rua, se escutou, aquela obra que Deus fez, e falou pra esposa dele, vamos cortar lá? A festa tá boa lá, vamos cortar? Vamos. Aí veio correndo, e põe o pé na porta, e eu falei assim, meu irmão, o que Deus fez? A Deus doçou o café da irmã. Ah, tu também quero um copo, então. Vai mandar um copo de café pra mim? Ah, não, o meu irmão, o meu irmão, ele bebeu o café, e eu olhei pro céu. Senhor Jesus, me perdoe. É o açúcar do céu. Enche outro copo aí, eu vou tomar dois. A irmã olhou na cara dele, e falou, Tomé, toma três, pra você crer que Deus opera. Irmão, quem não cria, tá crendo até hoje. Ele pereceu, perdeu a graça de Deus. Tocava a caimete na congregação, e trocou a graça de Deus, porque não criou na obra. E o irmão, Zaqueu creu, eu creio que a irmã, também crê. Irmão, Deus aumentou a nossa fé lá em Limeira, e tá aumentando a fé da irmã, que hoje também.